Olá aluno, estamos de volta então a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai então para Consumindo API, ok? Falando então sobre criando controllers da interface, né? Então hoje o assunto vai ser criar os controles da nossa aplicação interface, tá legal? Nas aulas anteriores a gente falou então sobre a construção de um CMS, né? A gente criou um CMS API, ok? Que era uma API onde a gente ia conseguir colocar os nossos dados de usuários e páginas dentro do nosso banco de dados, tá legal? Depois com o tempo a gente foi criando outras aplicações e tudo utilizando a nossa técnica de TDD, tá? Para que o teste possa guiar o nosso desenvolvimento, perfeito? Muito bom gente, então com o tempo a gente criou essa CMS interface e hoje a gente vai começar a trabalhar então com os nossos controllers e mandar os dados para as nossas views acessando então a nossa API, tá legal? Então bora começar a aula. Perfeito gente, conforme o desenho aqui, o que a gente já fez então? A nossa API, né? E a gente está construindo então o nosso CMS interface. E qual é a responsabilidade do CMS interface? Mandar os dados para a nossa API e retornar então a API os dados para a nossa CMS interface, né? Ou seja, é a interface onde o seu usuário vai digitar os dados que vai mandar lá para o seu banco de dados da sua API, tá legal? Ou seja, um sistema de sistemas, né? System of System. É o que a gente está fazendo aqui. A gente, gente, basicamente trabalhou aqui na interface, nas nossas models aqui, nas aulas anteriores. A gente criou lá a model de usuários, né? E criou então o model de páginas. E a gente criou esse modelo de páginas de uma forma muito simples. Porque a gente criou lá, utilizou da orientação objeto, para criar um objeto genérico. Para quê? Esse objeto genérico, ele simplesmente vai fazer todas as ações de post, put, get, tudo utilizando então métodos genéricos, métodos que usuários e páginas vai utilizar. Tá legal? Então a gente trabalhou basicamente nesses modelos aqui. A gente criou os nossos testes e etc. nas aulas anteriores, tá? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar com esses dois caras. O controller e a view, tá? E aí o que a gente vai fazer? Vai utilizar as técnicas do HTTP, que vocês já viram bastante nessas aulas, tá? Para receber os dados da sua controller e da sua controller reenviar os dados para a sua view, ok? Mandando esses dados aqui, ele vai mostrar lá no browser do seu computador a informação, que ou seja, que é a lista de usuários que está dentro dessa API aqui. Tá legal? Então esse é o nosso objetivo de hoje. Criar o controller de usuários. E nesse controller de usuários, a gente vai utilizar o nosso model para trazer então uma lista de usuários e desta lista de usuários, passar para o controller, mandar ela para a view e da view apresentar na tela. Tá legal? Então, bora lá para o computador para a gente executar tudo isso daqui. Vejo vocês lá no computador. Legal pessoal, de volta no computador. Gente, tudo aconteceu errado para que eu gravasse hoje. A minha luz aqui queimou, deu problema na minha câmera, eu fui gravar, até o botão da minha camisa caiu, tive que trocar de camiseta. Gente, deu tudo errado. Tudo errado, mas enfim, eu estou aqui gravando e eu não vou deixar de gravar, porque não é essas coisas erradas do dia a dia que vão me impedir de passar o conhecimento para vocês e que vão me impedir de colocar esse conhecimento para vocês de forma gratuita e de forma que a gente possa interagir e aprender juntos. Então, gente, hoje, se você pensar, pensa num dia que deu errado na sua vida, hoje foi um dia que deu tudo errado na minha também. E eu não, assim, não era para eu gravar, porque parece que alguma coisa estava forçando para que eu não gravasse hoje. Mas assim, eu vou gravar, porque eu vou mostrar para vocês que eu sou mais forte do que todos os meus problemas e vocês não têm nada a ver com isso. e vocês têm que aprender, porque eu sei que isso pode mudar o futuro de vocês, tá legal? Então, gente, vou para a nossa nova aula, nova aula falando, então, ali, sobre os modelos, depois que a gente criou os modelos genéricos, né? Então, agora a gente vai criar os nossos controles e começar a criar as nossas views do nosso CMS, né? Interagindo, então, com a nossa API, tá legal? Lembrando que ficou com alguma dúvida, não esqueça de agendar a aula particular para que eu possa ajudar você e você possa seguir para o próximo passo, tá legal? Perfeito, gente, indo então aqui para o nosso CMS, eu vou fazer a mesma coisa de sempre, vou startar a aplicação, né? Então, npm start, ok? Perfeito, a aplicação está startada, agora eu vou simplesmente rodar aqui o teste da nossa aplicação anterior, né? Que é a nossa aplicação que a gente estava fazendo com a interface, deixa eu aumentar o código aqui para vocês. Vou rodar lá o JS Hint, como eu faço em todas as aulas, ok? E vou rodar o nosso teste para que a gente possa começar do ponto de partida, tudo bonitinho, né? Então, tudo funcionando, perfeito, a gente já pode começar a programar, tá? Outra coisa que eu vou ver é o nosso Trello, né? Onde a gente gerencia as nossas tarefas. Na aula anterior, gente, a gente tinha uma tarefa de fazer um post genérico, né? Um modelo genérico para fazer o post dos dados. Então, a gente terminou esses dados aqui, arrastei para pronto, ok? A gente também, gente, criou o modelo de páginas, né? Na aula anterior, então, eu vou arrastar ele aqui para a Donny. Agora, o que a gente vai fazer é criar os controllers e criar as views. Nessas tasks aqui, vai ser um pouco grande, porque a gente vai ter bastante coisa para fazer nas nossas views e nos nossos controllers, tá legal? Então, é essa daqui que a gente está trabalhando atualmente, perfeito? Legal. Indo aqui, então, para a nossa aplicação, se a gente olhar, a gente só tem o controller de home, né? E o que é o controller de home? Quando a gente entra lá, a gente starta a nossa aplicação, né? NPM Start. Ele passa, então, pelo nosso app. O nosso app, ele vai chamar a rota index, tá? E essa rota index, ela está aqui dentro de host index. E essa rota index, ele vai dar ali o get inicial para a nossa home controller, tá legal? E na nossa home controller, o que ele fala? Se a rota for barra, né? Que é a rota principal, ou seja, local, localhost 3000, barra, ele vai abrir, então, a nossa home do projeto, né? Ou seja, ele vai mandar, então, para o nosso controller index, tá? Controller index. E no nosso controller index, ele está colocando aqui o título como interface CMS, que vai mandar, então, os dados para a nossa view, escrevendo aqui o título da nossa aplicação, tá? Perfeito. Então, se a gente olhar aqui, tinha um H1 aqui de título. Aqui, ah, está errado. Desculpa, gente. Aqui eu abri a aplicação, que é a aplicação do CMS, né? Porque a porta aqui é 3000. A porta do nosso interface é outra porta, é a porta 3001. Como que eu checo a porta? Simplesmente, se eu olhar aqui no nosso BIM, www, eu vou ver aqui, ó, que a porta do nosso CMS interface é o 3001, tá legal? Aqui, ó, eu abri a API, né? Então, se eu der aqui usuários, eu estou na API, perfeito? Que é o CMS. Vou colocar aqui 3001. Beleza. Agora sim, interface CMS, que é a nossa aplicação corrente, né? Porta 3001 e o título que eu coloquei aqui. Perfeito. Então, aqui, gente, a gente vai começar, então, a fazer os layouts, né? Começar a criar algo que fique mais visível para o nosso usuário, para o usuário que vai utilizar o nosso CMS, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo controller, tá? Então, criar o controller de usuários. Eu vou simplesmente copiar esse controller que eu já tenho aqui, ok? Vou colocar ele aqui e vou chamar esse controller de usuários. Então, agora eu tenho um usuários controller, tá legal? E esse usuários controller, eu vou, então, renomear aqui os nomes do meu controller para usuários, tá? E esse controller usuários, ele também vai ter uma índex, tá? Vou colocar aqui a pasta de views como usuários também. E aí, dentro dela, eu vou também ter uma índex, tá? E aqui eu vou colocar só um título à toa aqui, ó. Trazer os dados da API, tá? Perfeito. Então, bonitinho. Já tem aqui algumas coisas básicas do que eu quero. E aí, agora eu vou precisar criar, então, mandar e exportar esse objeto, né? Esse hash que eu estou criando aqui, para que o Node.js possa enxergar a nossa classe de usuários, né? Esse nosso controller de usuários, perfeito? Se eu simplesmente digitar na rota lá, usuários controller, vai funcionar alguma coisa? Aqui, barra, usuários, vai funcionar alguma coisa? Não vai. Por que ele não vai funcionar, gente? Porque a gente não tem nem rota para esse usuários, tá? Então, primeiro, a gente precisa criar a rota para esse usuário. E como que a gente faz isso? Lá nas nossas rotas, a gente vai criar, então, o barra, usuários, né? Então, barra, usuários, ok? O nosso método aqui vai ser get mesmo, tá? E eu vou chamar o meu usuários controller e ação index, ok? Perfeito. E aí, eu vou reiniciar minha aplicação para ver o que vai acontecer aqui, tá? Reiniciei minha aplicação, ele deu erro aqui, inicialmente, porque ele não consegue achar usuários controller, tá? Por que ele não consegue achar usuários controller? Porque eu não fiz o requare desse método chamado usuários, tá? Então, eu preciso fazer o requare da mesma forma que eu fiz aqui na minha home, tá? Vou mudar aqui, vou colocar como usuários. Então, agora eu tenho usuários controller e aqui eu tenho o requare para o meu usuários controller, tá? Fiz isso daqui, vou rodar de novo a minha aplicação. Parei aqui a minha aplicação, subi de novo, rodei e ainda deu outro erro. Vamos ver qual que é o próximo erro. Ele não está achando o módulo usuários controller, tá? Vamos ver aqui se eu coloquei o nome correto. usuários controller, ponto, ponto, barra, usuários controller. Aqui eu escrevi errado, né? Então, deixa eu arrumar aqui, ó, usuários controller. Perfeito. Agora eu vou rodar o meu código de novo. Iniciou minha aplicação, agora eu vou acessar aqui 3001 usuários. De novo, ele vai dar outro erro, tá? E qual que é o erro agora que ele está dando? Ele está dando o erro que ele não achou nenhuma view chamada usuários controller, né? Então, eu vou ter que criar essa view para que a minha aplicação passe a funcionar, tá? Então, para isso, gente, o que eu faço aqui no meu controller, ó? No meu controller de usuários, posso fechar esse daqui. No meu controller de usuários, eu chamo usuários index, né? Se eu chamo usuários index, eu vou clicar com direito aqui, vou criar uma nova pasta dentro da minha view, ok? Vou chamar ela de usuários. E dentro dessa pasta de usuários, eu vou criar também o meu arquivo index.ejs, ok? Que vai ser esse index aqui da minha aplicação de usuários, né? Usuários, desculpa, index.ejs, ok? Por que index.js? Porque aqui no meu controller, eu estou chamando index.ejs, tá legal? Então, usuários index, perfeito? Usuários index. Salvei aqui, vou reiniciar minha aplicação e vou fazer o teste novamente para ver o que ele vai trazer aqui. Tá, ele trouxe um template vazio, bonitinho, ok? Que é o template vazio que eu coloquei aqui, tá legal? Agora, a partir daí, a gente só começa a programar o que a gente precisa, perfeito? E aí, cria as nossas HTMLs e assim vai, tá? Então, eu vou criar aqui a estrutura padrão, tá? Que é HTML. Vou fechar aqui o nosso HTML. Então, eu tenho aqui a minha estrutura padrão, tá legal? E no meu title aqui, eu vou pegar o title que eu estou passando aqui do meu controller, ok? Que é esse title aqui, os meus dados só para fazer um teste, né? Então, eu vou colocar aqui uma seção dinâmica, ok? Essa seção dinâmica aqui, ela interage código Node.js com código HTML, né? Então, o que eu fiz aqui? Estou pegando uma variável que eu passei para a minha controller, da minha controller para a minha view, né? Então, aqui eu estou na minha controller, estou mandando a variável teste para a minha view e aí essa view está pegando esse dado e está mostrando na tela. Esse igual aqui, como se eu estivesse dando um console.log para que ele mostre na tela, tá legal? Então, eu estou fazendo um comando dinâmico e mostrando o conteúdo dessa variável title que eu passei do meu controller para a minha view na tela, perfeito? Salvei esse dado aqui, vou dar um reload na minha página, já tem ali os primeiros passos, tá legal? Perfeito, gente. Agora, o próximo passo disso daqui, eu vou criar o quê? Eu vou colocar aqui, ó, usuários, tá legal? Então, eu já tenho aqui o nome usuários e aí eu vou colocar aqui, ó, dados do usuário na API, tá legal? Vou dar um reload, então o que eu tenho que fazer aqui é trazer os dados do usuário e colocar na API, né? Os dados da API, na realidade, e mostrar aqui na minha tela, perfeito? Para isso, gente, eu vou criar então uma tabela aqui, né? Então, um HTML table, tá? E esse HTML table, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar linhas e colunas aqui, tá? Então, a primeira linha que eu vou colocar aqui é os meus headers, né? Então, eu vou colocar a primeira linha e vou chamar ela de TD. Vou colocar aqui como nome, fechar esse TD, ok? Vou colocar os outros atributos que eu tenho. Então, se eu olhar aqui na minha modelo de usuários, eu tenho nome, eu tenho login, senha e e-mail, né? Então, eu vou colocar nome, login, senha e e-mail, né? Senha e e-mail, perfeito? Então, eu coloquei aqui os dados que eu vou mostrar no meu header, tá? E depois ali, o que eu vou fazer? A interação das próximas linhas aqui, ó, que é o conteúdo que eu vou mostrar na minha tabela, tá legal? Vou só fazer aqui a interface para que vocês vejam como que vai ficar a minha tela com essa minha tabela, perfeito? Vou rodar aqui o meu código, ele vai mostrar uma tabelinha simples assim, tá? Perfeito, gente. Então, bonitinho aqui, com a minha tabelinha simples, bem simplesinha, sem layout, sem nada. Agora, o que eu preciso fazer é trazer os dados da API e preencher aqui, tá? E o meu controller, o que ele precisa fazer? Pegar os dados que tem lá da minha API e mandar para cá. Ou seja, uma lista de usuários, tá? Então, eu vou quebrar isso daqui, ó, para ficar um pouquinho mais legível, tá legal? E aí, antes de fazer isso daqui, o que eu preciso fazer? Acessar o meu controller de usuário, né? O meu model de usuário dentro do meu controller para retornar, então, os usuários da API, tá? Então, para isso, gente, eu preciso fazer um require aqui, ó. E esse require, eu tenho que fazer o require desse model. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, usuário é igual ao quê? Require de, desse modelo aqui de usuário, né? Se eu estou dentro da minha pasta de controller, eu vou voltar um nível, vou entrar dentro da pasta de model, eu vou pegar o usuário. Então, volto o nível, models, ok? E aí, pego a minha, o meu arquivo usuário, ok? E aí, eu tenho, então, a minha classe usuário aqui, perfeito? Deixa eu olhar se eu errei alguma coisa aqui. Basicamente, é isso mesmo. Perfeito, é isso daí. Então, se eu já tenho o meu objeto usuário, o que eu preciso fazer? Criar uma nova instância e retornar todos os dados da API, né? Então, o que eu vou fazer? Variável usuários. Na realidade, eu posso fazer diretamente assim, ó. New usuário, ok? Ponto todos, ok? Que é aquele método que a gente criou na aula passada, né? Que é o método que ele está aqui de uma forma genérica. Ah, eu posso criar nova instância ou eu posso usar do meu objeto também. Porque eu utilizei aqui, ó, como um método de classe também, né? Então, eu vou usar desse jeito aqui, tá? Ao invés de criar uma instância. Usuário.todos, que fica assim mais bonitinho, né? E ele passa, então, um callback dentro dele. Como que a gente utiliza isso daqui, gente? Ah, estou com dúvida de como utilizar. Gente, é muito simples. É só vocês olharem no teste. A gente fez isso no teste, tá? Como utilizar o usuário todos. Então, se vocês olharem aqui no teste, olha só como é que a gente faz. O teste e tem um callback que retorna a quantidade, ok? Se a gente copiar exatamente o que a gente fez aqui no teste e for lá no nosso controller e usar igual, vocês vão ver que a gente já vai ter aí a ideia que a gente precisa. Então, a única coisa que a gente não tem aqui é o dono, porque o dono é lá da nossa engine de teste, tá? Perfeito. Então, se o nosso usuário, ele busca todos, ele traz um retorno e esse retorno tem que ser maior do que length, né? Maior do que zero. Quer dizer que ele trouxe, então, para mim os usuários. Então, o que eu vou fazer aqui? Usuários. 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 E vou colocar, então, esse usuários para eu retornar lá para o meu responde. Meu response, né? Então, esse meu response, ele não vai ficar aqui fora. Ele vai ficar dentro do meu callback, ok? Então, esse meu callback aqui vai receber, então, o response. E esse response, além do título, eu vou mandar também o meu usuários. Tá legal? Então, eu vou dar aqui um vírgula e vou colocar aqui, ó, usuários. Que é a variável que eu quero enviar. Que é essa variável que eu recuperei da minha função de todos, ok? Fiz isso. Posso arrancar aqui o dado que eu tinha colocado no teste. Eu já tenho, teoricamente, pronto aqui um dado que eu vou lá na minha API. Busco meus usuários. Jogo ele aqui para a minha view. E aí, a minha view vai começar a entender esses dados, tá? Salvei aqui. Vou dar o reload na minha aplicação. Ela funcionou aqui. Agora, eu vou derrubar a aplicação e subir de novo, tá? Para ver se vai dar algum erro. Rodando de novo. Tá, não deu nenhum erro. Basicamente, então, ele está funcionando. Esse erro que ele está dando aqui, ó, é um erro de outra coisa. Ele não está achando o favicon, tá? Então, não tem problema. A gente pode esquecer esse erro que está aqui, que a gente arruma ele depois. Perfeito? Porém, teoricamente, ele trouxe os dados de usuários. O que a gente vai fazer aqui agora, então? Verificar se esses dados de usuários veio alguma coisa, né? Então, tem duas maneiras da gente testar. Ou a gente pode ver diretamente pela view, ou a gente pode ver no console.log, tá? Eu vou testar dessa vez diretamente pela view, porque eu já mostrei bastante console.log para vocês. Então, eu vou diretamente na minha view aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui e vou tentar escrever na minha tela, né? Aqui em cima aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma tag div. do HTML. E vou simplesmente tentar mostrar a quantidade de usuários que veio, tá? Então, vou abrir a minha tag dinâmica. Vou colocar igual a usuários.length. Ou seja, eu quero ver a quantidade de usuários que me trouxe aqui, ok? Vou salvar e vou dar o reload na minha página. Ele me trouxe 22 usuários. Ou seja, então funcionou o meu request e ele está trazendo os meus dados aqui. Se ele está trazendo os meus usuários, gente, o que eu posso fazer então aqui? Eu posso fazer um for it para eu poder, então, mostrar esses usuários. Ou um for it, ou um for, da maneira que vocês acharem necessário. Eu vou fazer o mais simples aqui, tá? Vou fazer um for para que a gente possa listar esses dados aqui através de um for, tá legal? Então, aqui eu tenho o meu header, né? E aqui eu tenho as minhas linhas, tá legal? É esse dado aqui que eu vou repetir. Então, eu vou dar um enter aqui, vou colar os meus dados e vou fazer um for a partir daqui, né? Então, eu vou fazer um for de int de i, opa, var de i igual a zero, ok? Ponto e vírgula. Enquanto o i for menor, ok? Que é usuários.length, ponto e vírgula e mais mais, ok? Então, eu vou fazer aqui um for até o final desses usuários. Ou seja, de zero até 22, tá legal? E aí ele vai pegar aqui os índices de zero, um, dois, três, quatro e assim vai, perfeito? Aqui eu vou fechar então essa minha seção do for, né? Aqui eu fecho o meu bloco e aqui eu abro o meu bloco, tá legal? Então, se eu abrir o meu bloco aqui, eu estou fazendo a interação da minha página dinâmica com minha página de HTML, perfeito? Então, fazendo essa interação, o que eu posso fazer aqui? Só para ficar um pouco melhor, eu vou dar um enter aqui e vou criar uma variável chamada usuário, tá? var, usuário. E essa minha variável usuário, ela vai receber esse meu array que tem 22 itens de índice de i, ok? Então, eu pego o índice que eu estou pegando, eu pego o meu índice corrente aqui dentro do meu looping, perfeito? Jogo nessa minha variável e agora eu começo a mostrar os dados na minha tela, ok? E aí eu vou colocar aqui usuário.nome para que ele possa mostrar o nome respectivo a essa primeira coluna, ok? Vou fazer a mesma coisa para o login, para a senha e para o e-mail. Então, login, senha e e-mail, ok? Se tudo correu bem, ao eu dar o reload na minha página, vai trazer os 22 usuários. Tá aí, gente. Então, os 22 usuários já retornando para a gente bonitinho. Todos os dados que tem na API. Se eu quiser testar isso daqui lá na API, como é que eu faço? Eu posso simplesmente pegar isso daqui, jogar para a API e mudar a porta para 3000, ok? E colocar o .json. Quando eu faço isso, ele vai me retornar os 22. Então, se eu olhar aqui, Danilo com teste, Denilson, Danilo criado pela interface CMS e assim vai. Um monte criado pela interface CMS. Se a gente olhar aqui os mesmos dados, Danilo com teste, Denilson e aí criado pela interface CMS, está tudo ali, ok? Então, esse é o teste que a gente fez e esse teste funcionou muito bem aqui trazendo a nossa tabela, né? Para deixar a nossa tabela só um pouquinho estilizada, a gente não precisa fazer muita coisa não, tá? Só deixar um pouquinho estilizada. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar uma seção aqui no meu head, chamada style. E eu vou colocar umas bordas nessa tabela, ok? E aí, essas bordas que eu vou colocar nessa tabela, vai ser o seguinte, table, ok? Eu vou pegar aqui a minha classe table e dentro da minha classe table eu vou colocar uma borda para ela. Então, border.1px, ok? Solid e vou deixar a borda como cinza, perfeito? Quando eu der o reload na minha página, ele ficou com a borda inteira cinza aqui, tá? E aí agora eu vou fazer a mesma coisa, colocar a borda cinza, não só para a minha table, vou colocar também para a minha TD, ok? Na minha TR, quer dizer, que eu estou colocando para a minha linha, perfeito? Dei o reload para a minha linha, também eu vou ter que ter esses dados aqui. Ainda não pegou, deixa eu colocar também para o TD. Dei o reload, tá aí. Então, eu coloquei agora também para a minha linha e coluna os meus dados aqui, que é a borda de 1px e também com a cor de cinza, né? Então, coloquei tanto para o table, tanto para o TR, quanto para o TD. Isso daqui que eu estou fazendo é para qualquer linha que tiver esse dado, ou esse dado, ou outro dado, tá? Se eu quiser deixar somente para o TD, eu posso simplesmente apagar aqui, deixar somente a borda para o meu TD, né? Que eu seja, que é todos esses dados aqui, ok? Se eu rodar aqui, ficou somente para o TD os dados. Assim até que ficou melhorzinho, né? O que a gente pode fazer também aqui para melhorar um pouco mais? Esse TD, eu vou colocar aqui encadeado, tá? Então, table, TD. Para todo TD que tiver dentro de table e de TR, tá? Então, essa é uma regra de CSS. Outra coisa que eu posso fazer aqui, gente, é colocar um page, tá? O paging é o quê? É um espaço entre os dados que estão dentro de todas essas TDs aqui, tá legal? Então, eu vou colocar aqui um espaço de, sei lá, 5 pixels, ok? Acho que isso está bom. Fazendo isso daqui, ficou um pouco mais espaçado e um pouquinho mais bonitinho ali, né? E aí, o que eu posso fazer também é colocar uma class aqui nesse TR principal, tá? Ou melhor, fazer em CSS também. Eu posso pegar essa TR principal aqui em CSS, dois pontos. Então, eu quero pegar o primeiro item, ou seja, esse primeiro item aqui que é o header da minha tabela, tá legal? E colocar uma cor diferente. Então, eu vou abrir aqui uma seção CSS e vou colocar background color, ok? Dois pontos, CCC, que eu estou colocando aqui basicamente a cor cinza, tá legal? Quando eu der o refresh aqui na minha tela, então agora eu tenho uma tabela com o primeiro item aqui cinza, tá legal? Então, todos os dados de usuários. Agora, os próximos passos que a gente tem para fazer é o quê? Criar aqui mais algumas outras coisas. Um botão que seria excluir, tá? Um botão que seria alterar. Tá legal? Vou criar aqui mais duas colunas vazias, para que a gente possa, então, deixar isso daqui como tarefa das próximas aulas ali, né? Então, a gente vai ter que colocar aqui esses botões aqui, para que a gente possa fazer esse dado. Vou colocar aqui um botão, input type igual... Type igual a button E vou colocar o value aqui, como alterar E a mesma coisa aqui eu vou fazer para o excluir, tá? Um input type button de excluir Excluir Fecho aqui também Vocês vão ver que vai aparecer um botãozinho aqui, ó Alterar e excluir Que é as ações que a gente vai fazer mandando para a nossa API, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, gente É colocar um botão aqui em cima Que é um botão para incluir novo Que vai mandar para o nosso A nosso formulário de cadastro, né? Então, novo Tá legal? Então, aqui eu tenho alguns botões Novo E o alterar e excluir Vocês estão vendo que agora a nossa interface já está começando a ter as primeiras caras do nosso usuário Perfeito? Bom, gente, eu fico por aqui Então, essa é a aula de hoje Para simplesmente trazer os dados da API Nas próximas aulas a gente vai começar a fazer os testes em cima dessa interface, né? Então, a gente criou, então, toda essa interface Agora a gente precisa começar a fazer alguns testes Para que garanta que esses dados aqui que estão trazendo Funcione de forma automática Para que você não tenha que toda vez que você testar se o seu usuário está funcionando Tenha que entrar manualmente para ver isso daí, tá? Então, a gente vai criar um teste Sendo ele como TDD E também eu vou começar a falar com vocês sobre um outro teste chamado BDD Para que a gente possa, então, começar a fazer testes de interfaces também Tá legal? Fico por aqui Até mais E até a próxima aula É, gente Essa aula foi difícil Eu tive muitos problemas Mas está aí Ela saiu Espero que vocês gostem Tá legal? Até mais Tchau